Olá, eu sou a Fatinha Carvalho Rocha. Certamente não terão percebido, mas eu estive ausente durante algum tempo. Volto novamente à vossa companhia para vos falar sobre a Virtual Web Rádio. A rádio online que é transmitida através da internet e que pode ser ouvida em toda a parte do mundo. A sua sede é na Flórida. E porquê é que ela vive em toda a parte do mundo? Porque tem colaboradores em diferentes partes do mundo. O programa Isto e Aquilo é transmitido, continua a ser transmitido semanalmente, aos sábados, às 20 horas-horas dos Açores. Nos outros países é transmitido, consoante o fuso horário. Como também já é de vosso conhecimento e é habitual, o programa Isto e Aquilo é transmitido através de três temas. Esta semana, no primeiro tema, temos Curtinhol, a peculiar língua portuguesa falada no Uruguai. Portanto, o Uruguai situa-se-á entre o Brasil e a Argentina e eles falam uma espécie de portinholo. Portanto, nem português nem espanhol. Deve ser muito engraçado de ouvir, deve ser uma língua muito engraçada de ouvir, porque se é uma mistura de uma coisa e da outra, com certeza que nós, tanto nós que falamos português como aqueles que falamos espanhol, devemos perceber muitas coisas e também, se calhar, não devemos perceber outras, com certeza. Portanto, essa mistura desses dois países, um ao lado do outro, fez com que o Uruguai falasse, se calhar deve ser uma espécie de um dialeto, não será português, não será espanhol, se calhar será uma espécie de um dialeto. Não sei bem. Vamos então ver, no programa Isto e Aquilo, o que é que acontece a este portinholo falado no Uruguai. No segundo tema, temos um tema mais sério e do qual eu nunca tinha ouvido falar, sinceramente. Diz assim, gueve doces, eu nunca ouvi ninguém pronunciar esta palavra, por isso eu não sei bem se é assim que se pronuncia. Mas diz, gueve doces, depois eu irei ver, quando outras pessoas falaram sobre isso, se realmente é assim que se pronuncia. É uma estranha alteração genética, em que as meninas mudam de sexo aos 12 anos. Portanto, isso acontecerá na República Dominicana, uma alteração, com certeza, devera ser esquisita. Em que algumas meninas, quando entram na puberdade, mudam de sexo. Ou seja, elas ganham características do sexo oposto. Sem tratamentos cirúrgicos, sem medicação. Portanto, trata-se apenas de uma alteração genética. Deve ser, com certeza, uma situação muito difícil para as meninas a quem isso acontece. Digo eu, não sei, mas a reportar-me aos meus 12 anos, nascendo menina e, de repente, mudando para menino assim, sem mais nem menos, sem eu querer, uma coisa sendo-me imposta, com certeza deve ser uma coisa difícil. Não sei como é que estas famílias viverão uma situação dessas. Se calhar, até já estão habituados e não acharão tão esquisito, não sei. Vamos então ver o que é que se dirá no próximo programa Isto e Aquilo, desta semana, sobre esse assunto, que realmente há um assunto que parece de veras sério. Terceiro tema. Um padre celebra a missa na praia e é investigado pela Igreja Católica. Ora esta. Então não foi Jesus Cristo que disse, onde estiveram dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles? Como é que o padre celebra a missa na praia e depois é investigado? O que é que terá acontecido nesta missa? Será que aconteceu alguma coisa de estranho? Será que foi por acontecer alguma coisa de estranho que ele foi investigado? Ou será que não se pode celebrar uma missa na praia? Bem, é outro assunto enigmático para se debruçar o programa Isto e Aquilo desta semana. Bom, e foram esses os três temas. São, como sabem, temas escolhidos de uma forma aleatória. E cada um me dá a opinião que quer e que pode sobre o assunto. Portanto, fale a quem sabe. Ou quem não sabe nada. Como é agora no meu caso. Fui apanhada com esses três temas. Há coisas sobre as quais já ouvi falar e outras que nem por isso. Essa história da alteração genética e da celebração da missa ser investigada foram dois assuntos que me apanharam um pouco de surpresa. O portinholo... Bom, o portinholo... É o portinholo. É falar português ou espanhol. Tanto faz. Uma boa semana para todos. E muita saúde. É o portinholo. E aí